Estamos de volta com o programa da comunidade, gente, olha só. Chegou aquela época do calor absurdo, quando a gente dá graças a Deus por existir ar-condicionado. E é assim, né? Tá em casa, tá com o ar-condicionado ligado. Pra ir pro carro, já liga o ar de novo. Chega no trabalho, tá suado e já mergulha direto naquele glu. E nesse troca-troca de temperatura é que vem a gripe. Por isso, lá em casa, não pode faltar a família de produtos Vick. Olha só, a massagem e o toque do Vick Vaporub aliviam os sintomas da gripe e resfriados a partir de 5 minutos pra uma recuperação muito mais rápida. Agora, se você tá na correria do dia a dia, Vick Inalador é esse aqui, olha. Ele é prático e alivia também a congestão nasal em 5 minutos. E pra complementar a sua recuperação, eu te recomendo, olha aqui, olha, Vick Pirena. Que alivie os sintomas da gripe pra você dormir bem a noite toda. Cuide da sua família com o toque de carinho da família de produtos Vick. Para os sintomas da gripe, no norte, é Vick. Eu só me lembro da época que a mamãe passava aqui, olha, o Vickzinho aqui no peito tinha asma. Quando ela passava, o Vick dava um alívio, que só a gente é que sabe. Olha só, gente, 12 horas e 7 minutinhos. Você que tem de outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações sobre como é que tá o nosso sistema prisional. A gente já soube, infelizmente, aí, que o secretário Pedro Florencio não é mais secretário, né? Que o agente da Polícia Federal, Pedro Florencio, não é mais secretário da Secretaria de Administração Penitenciária. Agora, o novo secretário é o Cleitman Rabelo. E a gente vai trazer agora como é que tá a situação lá no sistema prisional. Ontem, a Marquinhos Pereira esteve lá no Compage, trouxe lá com aquela briga que teve entre as pessoas que estavam lá na fila pra poder entregar alimentos. E ela fez uma reportagem pra gente, a gente vai acompanhar agora na tela. Solta pra mim a reportagem. A quinta-feira foi dia de revista no Centro de Detenção Provisória Masculino, que fica ao lado do Instituto Penal Antônio Trindade e do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, onde houve um massacre de 56 detentos. Policiais militares e homens da Força Nacional encontraram celulares, carregadores, cordas, maconha, dinheiro, balança de precisão, algemas e materiais que poderiam ser usados como armas. O Centro de Detenção Provisória é o local onde este vídeo teria sido gravado. Um agente penitenciário da Humanizare, empresa que administra os presídios, entrega algo para um detento. O objeto está amarrado na ponta de uma corda. O pedido partiu de um preso de uma das celas. Um agente ajudando os presos. A Secretaria de Administração Penitenciária suspeita que houve facilitação de agentes para a entrada de armas no presídio antes do massacre. O governo admitiu isso em uma reunião com a pastoral carcerária, a Comissão de Direitos Humanos e deputados federais. É concebido, secretário, a entrada de armas, os instrumentos que possibilitam isso. E a gente tinha até pouco tempo... Mas ele tem que ser identificado e também punido. Tem, claro. Porque os que estão cumprindo lá uma posição, por que que os que estão no meio e lá na ponta não podem ser identificados? Por causa do clima tenso dentro dos presídios, as visitas continuam suspensas, mas a entrada de alimentos e materiais de limpeza foi liberada. E o resultado é esse. Filas no entorno das unidades prisionais. Essa se formou nas primeiras horas desta quinta-feira. Mulheres com muitas sacolas aguardavam autorização para fazer a entrega. Elas receberam uma lista para identificar o que trouxeram. Eu trouxe pão de queijo, eu trouxe ovo, eu trouxe até um pedaço de bolo dentro dessa lata, salsicha, banana. A Polícia Rodoviária Federal teve trabalho para evitar que os familiares invadissem a rodovia e carros atrapalhassem a passagem de viaturas. E a disputa por um lugar na fila acabou em confusão. As duas mulheres se desentenderam. Outras acabaram se envolvendo e a polícia precisou intervir. A confusão foi na entrada do ramal que dá acesso aos presídios, onde a Polícia Militar e a Força Nacional reforçaram a segurança. E em nota a Humanizar e a empresa que administra os presídios, diz que tem adotado uma postura rigorosa e criteriosa na seleção dos funcionários. E sobre as medidas disciplinares, informou que o funcionário está sujeito a cumpri-las. E que quando denunciado, apurado ou constatado qualquer ato, qual é o constatado qualquer ato indisciplinar, serão tomadas de imediato as providências cabíveis. Tem que se evitar que isso aconteça, porque depois que acontece é pior. E um grupo de defensores públicos e servidores do Departamento Penitenciário Nacional discutiram a situação dos presos aqui no Estado. Um mutirão vai ser realizado para agilizar os julgamentos dos processos. A Força Tarefa vai contar com 60 defensores públicos. Cerca de 10.051 presos condenados e provisórios devem ter os processos revisados. O Estado do Amazonas vai receber o apoio de outras defensorias, defensorias de outros estados. Nós já conseguimos dimensionar o número de presos que nós temos aqui, o número de processos que estão tramitando nas varas criminais e na vara de execução penal. E com essas informações a gente definiu já agora que nós vamos ter aproximadamente 40, 45 colegas de outros estados. De acordo com a Defensoria Pública do Amazonas, a medida pretende ajudar o Estado a sair da crise no sistema prisional. Com o mutirão de revisão dos processos dos detentos, a expectativa é que a superlotação nas penitenciárias de Manaus reduza em 15%. A gente sabe que olhando para esses presos provisórios e revisando esses processos, ainda infelizmente, como aqui no caso do Amazonas, ainda é baixo o percentual de presos que passam por essa audiência. A gente ampliando a magnitude dessa primeira audiência, a gente tem um potencial de melhorar e qualificar quem de fato deve estar dentro do presídio e quem de fato tem outras possibilidades de responsabilização, mas uma responsabilização mais consciente e mais correta. A decisão foi anunciada pelo governo federal na última terça-feira. Ainda não tem data definida para começar os trabalhos. E gente, olha só, a crise no sistema prisional do Estado fez o governo anunciar a construção de mais três outros presídios. Dois deles no interior. E a gente vai conversar com você agora para mostrar como é que está a situação carcerária em municípios do interior, como Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo e Irandupa. Nesses municípios, delegacias funcionam como presídios. E é claro que os moradores têm que estar preocupados. Roda o VT. Este é o presídio de Manacapuru que foi desativado no ano passado. Ou melhor, quase desativado. Ainda ficaram três presos por aqui. E detalhe, eles ficaram sozinhos no presídio. Isso mesmo, sem a presença de nenhum policial. Bom dia. Então só os presos tomam de conta aqui no caso? É, nós porque, assim, os presos que têm comportamento, né, que ficou a gente aqui, graças a Deus, a gente fomos, ficamos abençoados por ficar aqui, né? Aí nós temos mais das coisas que vamos estar aqui. Quem mora no município diz que já se acostumou com esta situação. Mas eles aí não oferecem perigo de nada, não. São tranquilos eles. Pior mesmo era antigamente, quando o presídio estava superlotado. Inclusive, teve uma vez que teve rebelião aí, a gente ficou com medo, eles pularam pro lado daqui, pulavam desse lado daí e saíam. Por causa da desativação do presídio de Manacapuru, em maio do ano passado, a Delegacia Interativa de Polícia aqui do município virou um mini presídio. Cinco celas foram cedidas para a Secretaria de Administração Penitenciária para acomodar 15 presos de justiça. Devido a essa situação que criou-se aí, né, tivemos que realizar adaptações. Temos, nas celas de ocorrência, nós colocamos uma para a menor, uma para mulheres e uma cela para os homens. O mesmo ocorre em relação à unidade prisional, que também tem que ter essa divisão para respeitar os direitos dos presos. A delegacia tem capacidade para receber até 30 presos. Quando passa disso, tem que haver transferência para os presídios em Manaus. Situação complicada mesmo, mas a expectativa é de que melhore a partir deste ano. É que, em meio à crise no sistema prisional do Amazonas, o governador do estado, José Melo, anunciou a construção de mais três presídios. Um em Manacapuru, outro em Parintins e um presídio agrícola em Manaus. A meta é diminuir a superlotação e aumentar em mais 4 mil vagas a capacidade para abrigar os detentos. Melhor, né, Manacapuru, né? Porque a pessoa não pode andar de noite com medo de assalto. O governo afirma já ter recebido 50 milhões de reais. Deste total, 32 milhões devem ser aplicados na construção dos presídios de Manacapuru e Parintins. O dinheiro deve ser usado também para a compra de equipamentos de segurança e bloqueadores de celular. Em Parintins, a segunda maior cidade do Amazonas, com mais de 100 mil habitantes, o presídio funciona em uma delegacia antiga. Mas já sofre com a superlotação. Quem mora ou trabalha por perto tem reclamado. Hoje em dia a gente já fica muito opressiva. Meus funcionários, meus professores, principalmente, eles têm muito medo. Inclusive eu tive alunos que passaram muitos dias sem voltar para a escola depois da segunda rebelião. A unidade tem capacidade para 36 presos, mas atualmente comporta 135 internos. Eles ganham a semiliberdade, vão para casa através de uma portaria que ficam em domiciliar à noite, se recolhem à noite das 18 horas, na sua residência, segundo a determinação, porque a estrutura da unidade prisional não comporta 50, 60 presos. É o número de semiabertos que nós temos aproximadamente. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, a única delegacia, além de funcionar como penitenciária, está superlotada. São duas celas com capacidade para oito presos, mas abriga 31. Hoje a delegacia passou por uma revista. Fez essa revista para tirar instrumentos que possam servir de armas para essas pessoas que queiram tumultuar e causar problemas nas carceragens. Já aqui em Iranduba, outro município da região metropolitana de Manaus, a situação é diferente. Os moradores estão com medo é dos presos que fugiram dos presídios da capital no início desse mês. O fluxo de violência aqui em Iranduba está demais também, mas com essa fuga desses presidiários aí, né, a população também está com muito medo aqui em Iranduba. São 12 horas e 17 minutos, é nesse momento que a gente convoca aqui o Hilton Ferreira, que já está aqui conosco, para a gente conversar direitinho aí como é que ficou essa situação da Secretaria de Administração Penitenciária, que está sob nova direção, né, Hilton? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Márcio, boa tarde a todos. É o seguinte, o governo decidiu. O doutor Pedro Falente pediu exoneração, o governador aceitou e agora tranca, né? Tinha missa, tinha culto, tinha festa, aniversário, batizado, casamento, tinha tudo. Vocês não quiseram, agora tranca, certo? Agora tranca. Terente Coronel Cleitman Rabelo, nós conhecemos, não é truculento, mas é um profissional sério. E vocês aí do sistema, e vocês, parentes, sabem que quando ele chega com a ROCAM, quando ele chega com a COI, ele vem do CPX, que é o coração especializado da Polícia Militar, todos respeitam, mas nada de truculência, vocês viram. Tudo que ele negociou, ele cumpriu. Nós estávamos lá na madrugada e somos testemunhas do tratamento que ele deu. Na hora que reagiu, bomba, escudo, cacetete e gás. Mas na hora que se comportaram, ele tratou como gente. Então daqui pra frente vai ser assim, tá certo? Parabéns ao governador do estado, escolheu bem, tem experiência administrativa, é um líder, não manda, ele vai lá, comanda, isso é que é um comandante, tem voz de comandante que gasta coturno. E o doutor Pedro Florencio cumpriu seu papel, tentou tratar vocês como gente, vocês não quiseram, agora tranca. Agora vamos ser tratado como deve ser tratado o preso. Parabéns, o estado agradece ao doutor Pedro Florencio, que deu parte da sua vida a esses monstros, certo? Vocês não querem ser tratados como gente, então agora tranca e regulamento. Ele já tinha oferecido lá o cargo dele, né, o secretário Pedro Florencio, e o governador não tinha aceitado. E deu aí, a gente viu na reportagem da Marquelsi Pereira, que parece que não foram muito éticos com ele, com relação a essa conversa que foi tida aí. Foi por esse motivo que ele acabou saindo mesmo, de uma vez com todas? É, ele pediu, pelo motivo simples, numa crise, numa crise, todo gestor sabe disso, quem trabalha na segurança, no sistema prisional, sabe que quando tem uma crise, você tem as opções, ou você avança, endurece, ou você recua, ou você faz uma reflexão. Ele fez uma reflexão com a sua equipe, achou que poderia colaborar com o governo, na inteligência, noutros setores, ele recuou por isso, então foi um pedido, isso é um assunto pessoal, particular dele, o governador deixou bem claro, foi ele que pediu, ele entendeu o seguinte, que ele saindo nesse momento, ele colabora com o sistema, então foi uma decisão, eu conversei com ele, ele achou que uma decisão dele particular, conversou com a família, conversou com a equipe, foi uma decisão pessoal para colaborar com o sistema. Agora o sistema está igualmente bem atendido com o coronel Cleitman Rabelo, que agora vai assumir aí a frente da Secretaria de Administração Comunitária, você está acompanhando aí, que a gente conversou várias vezes, as equipes de reportagem, várias vezes conversaram aqui com ele, nesse bolo todo, no meio do furacão, no olho do furacão, ele estava lá fazendo atendimento, contornando a situação, conversando, negociando e dando atenção à imprensa, dando atenção aos jornalistas. Nesse meio todo de confusão que a gente lidou aí, nesses dias, nesses primeiros 13 dias do ano de 2017, uma coisa que a gente se preocupa muito é com a segurança. Quais são os cuidados que a gente tem que ter agora, a partir desse tempo aí, o que a gente precisa ter de cuidados com a segurança? Primeiro é o seguinte, nós falamos que numa época de crise, na época que falta dinheiro, a bandidagem aumenta, isso é no Brasil todo, isso é no Brasil todo. Você tem que ter todos os cuidados que você vinha tomando, e que a gente sempre falou no segurança agora, e agora falamos aqui que você fala isso muito bem. Voltamos a dizer, o crime, as quadrilhas, a sopa de leitrinha estão se matando, tá certo? Não adianta o AB vir, comissão de direitos, minha amiga, é todo, como é o nome daquela ONG também que está tirando uma casquinha? Eu acho que é Hilma White, eu não me lembro agora o nome dela, mas a gente está ouvindo ela falar o tempo todo. White, White que o parta, também está faturando nesse negócio aí, todo mundo agora quer ganhar dinheiro com o preso, não gasta uns 5 mil que o Estado gasta. Deu entrevista em todos os canais, a Carmen e o outro lá, um gringo que mal fala português, estou no Brasil para ver presos, vai ver o teu preso lá, vai cuidar da tua vida, porque no Brasil cuidamos nós, tá certo? Então a segurança no Amazonas está reforçada, todos, todos. Nós vemos agora, daqui a pouco, vamos mostrar a cara dos engraçadinhos que diziam ser líderes, então o que eu estou lhe dizendo é o seguinte, fique tranquilo, agora a população tem que colaborar como? 181, 181, continue denunciando e continue colaborando, mas fique tranquilo porque o sistema de segurança, olha, esses 80, nós já aprendemos mais de 200 esses dias. É isso que eu queria saber, qual é o número afinal de contas hoje? Foram 225 foragidos, vocês já aprenderam 74, como é que está a numeração hoje? Fechamos 4 do DRCO, 2 da CEAI, mais o fera, mais o DPI, o coronavírus, nós vamos para 82 agora, fechamos com 82 hoje. Você está acompanhando aí imagens de alguns foragidos. Olha só, daqui a pouco nós vamos verificar. E foram recapturados agora, né? Esse também é um dos litros, foram recapturados ontem, presquem essas imagens, tá certo? Daqui a pouco nós vamos montar o engraçadinho que eu estou dizendo que ia matar A, que ia matar B. Na hora que o DRCO chegou, colocou metralhador na cabeça, deitou e algemou, ficou um anjo, esse tal de Nigéria. Não basta os bandidos brasileiros, ainda vem da Nigéria perturbar aqui a segurança do Amazônia. Eu acho até que o Brasil erra, por isso que a lei de execução é penal, Itália. Tem que cumprir parte da pena aqui, depois algemar conforme vocês viram lá, algema no pé, algema na mão, na cintura e devolver lá para a Nigéria ou então para essa ONG White que o parta. Human White, eu acho que é esse o nome da ONG. O Jefferson estava ali dizendo, Jefferson é Human White, One Human White, é isso? Nós não vamos fazer propaganda, né? É uma coisa assim, né? Porque depois vão gravar, aí vão gravar e vão pedir mais verba. Olha, eu acho que não tem coisa mais baixa do que você estar conversando, tranquilo com a pessoa e está sendo gravado sem autorização. Isso é muito baixo. Mas tá bom, já permiti já a minha opinião, eu acho que isso é bacharia, eu acho que é uma pessoa mesmo séria, independente de qualquer profissão que tenha, se é deputado, se não é, eu acho que gravar sem a pessoa saber que está conversando ali informalmente e trazer ali para público é uma indignação, é uma indignidade e eu estou indignada por causa disso. Vamos lá. E foi isso que fizeram com o doutor Florencio. Exatamente, eu estou falando sobre isso, exatamente, né? É esse do PT que eu não vou dizer o nome dele, que é para ele não ter voto mesmo. Não vou divulgar o nome de ninguém. Então vocês que vieram, já vem com diária, né? Sala VIP, primeira classe, porque não fica na pensão lá na Joaquim Nabuco, fica nos melhores hotéis. Aí é muito bom cuidar de preso, não é, meu irmão? É muito fácil dizer o que tem que fazer, difícil estar no lugar. Como é que está o número então hoje? Quantos ainda estão foragidos? Nós temos ainda 100 foragidos, mas eu volto a dizer por que isso? Porque nós temos aqueles 30 que vão se apresentar, que eram do semiaberto, tá certo? Que estão com receio, deviam se entregar. Como os líderes das sopas de letrinha já foram para fora, os 17, agora eles já vão se apresentar. Eu acho que para a semana nós temos uma novidade muito boa em relação a esse número. Mas já são 82 recapturados e os metidos a líder, metidos a galo cego. Então, isso. De qual carta, diretor? Está falando aí, né? Hoje o Wilton ganhou um ponto. E hoje ele está aqui monitorado. É por isso que ele deu essa paradinha aí, que é o Ivan falando aqui, não convida a gente. Fala da carta. Eu ia falar, mas o Wilton já está falando aí. Já falamos dos deputados que não tem o que fazer, da defessoria e outros aí que estão faturando em cima. O governador teve que parar, está em busca de recursos, pagando em dias a folha de pagamento contra o Rio de Janeiro. Agora que vai pagar a primeira parcela do 13º, Rio de Janeiro, hein, pessoal? Que gastou todo aquele dinheiro, né, com os cabral da vida, meteram a mão lá. Ainda bem que está no xadrez ele e a mulher dele. O governador teve que fazer uma carta para explicar que o estado do Amazonas está tranquilo. Porque a senadora Vanessa, que presta um desserviço, foi falar mal do Amazonas no Folha de São Paulo. Nós temos diversos jornais aqui, porque não falou aqui. Porque aqui não ia encontrar espaço. Foi dizer que nós estávamos empavorosos. Eu digo que pavorou é aquela menina do SBT, né, que trabalha lá no Ratinho. Não tem nada de pavorou aqui. Então o governador soltou uma nota. É, e é muito bonito, é diretor. E sabe o que o governador falou? Tá aí, senadora. Eu vou dizer o que o governador falou. Quem é que apoia a vagabundagem e manda prender os maiores líderes? Foi no governo do professor Mello que todos, todos, sopa de letrinha, foram presos aqui. Ou pela Secretaria de Segurança, pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. E foram lá pra fora. Quantos nos governos anteriormente tiveram coragem de fazer isso? Nenhum. Sabe quantas toneladas de droga, senadora? Se a senhora não sabe e não visita a delegacia, o 10CO e o fera que troca tiro junto com a COI, com a ROCAM, com a Tati, que a senhora não conhece de segurança. Sabe quantas toneladas? 22 toneladas. Sabe o que é isso? Isso é droga pura. Isso batizado vai pra mais de 100 toneladas, senadora. E o governador tem que parar os afazeres dele pra responder. Ninguém pediu pra falar, não. Eu que estou falando e a senhora me conhece. Já tive até o desprazer, o prazer de votar em vossa excelência. Mas pisou na bola, meteu o bedelho onde a senhora não conhece. Conhece de greve, conhece disso, conhece de PT, dessas coisas. Lava jato e tal, né? De humanizar e a senhora conhece. Mas de segurança, nós é que entendemos. Então respeito os profissionais da segurança. Estou falando em nome de todos os colegas que me pediram. Os colegas estão revoltados. Alguns que votavam na senhora não votam mais. A senhora vai lá pra São Paulo, fala mal da segurança. Nós fechamos o ano, se a senhora não sabe, com 24% a menos. E lá em São Paulo, onde a senhora tem o escritório, sabe quanto é que foi lá? O índice de violência? Bem acima do nosso. Sabe o que aconteceu em São Paulo ontem? Explodiram um carro forte com a ponte 50. Sabe o que é a ponte 50? É aquela que a gente vê no cimo do rambo. Aquela lá que derruba avião. Ponte 50, atinge até 600 metros um avião. Explodiram um carro forte. Então se preocupe com São Paulo. Porque todos os bandidos aqui, o governador determinou, todos foram presos. E sabe quantos presos na administração do governador Melo foram presos aqui? Só o ano passado, 10.500. Sabe esse ano? O ano passado, 10.500. Só esse ano, agora que mal começou, já são 300 presos. O que vem dizer que nós não estamos trabalhando? Então, vai cuidar da sua vida, dos seus companheiros que estão lá na Lava Jato, que é muito melhor. Quem está falando não é o profissional, não tem nada a ver com o grupo, mas quem está falando é o profissional da segurança que está revoltado, que a senhora tentou, basta os problemas que nós temos, e o senador ainda vem fazer isso com a gente. Vamos lá falar das dicas de segurança. A gente começou sobre dicas de segurança, falando sobre os jovens que estão se apresentando nas Forças Armadas, e o Hilton, um dos premiados no Oscar da Segurança, serão justamente as Forças Armadas, né? Marinha, aeronáutica e o Exército. Como é que vai ser esse trabalho? Por que essa homenagem? A gente já sabe a resposta, né? Mas eu estou perguntando, né? O Exército, Marinha e Aeronáutica, alguns estados parecem que não conseguem conversar aqui, nós temos um diálogo 24 horas, né? O nosso Exército Brasileiro, no primeiro dia, o nosso Comando Militar da Amazônia cedeu uma aeronave, não precisou de burocracia, mandou ofício para Brasília, pede ao Papa, pede a não sei quem, não precisou gastar diária, tá? Vocês aí da Câmara Federal, então, o general e outro, de imediato, pegou o telefone, disse, doutor Sérgio, o Exército está às suas ordens, colocou em campo o Exército Brasileiro. A Marinha fez patrulhamento na orla, a aeronáutica cedeu a aeronave, a Polícia Federal caiu em campo, ou seja, quem quer fazer, faz, não fica reunindo, gastando diária, não. Por isso, estará presente, olha aí o EB chegando lá, e agora tem o 7º Batalhão de Polícia do Exército, que está de plantão e as ordens. Então, é um reconhecimento e um agradecimento, porque aqui na Amazônia, quem manda são os amazonenses. E quando ele diz, está de plantão e as ordens, ele quer dizer que a qualquer momento que a gente precise do Exército, para poder ajudar nesse momento aí, que a gente está já passando, já estamos passando, já está acabando, ele vai estar aí à disposição. E aí é a Força Aérea, não é isso? Isso. E tem o Bavex também, aquele segundo ali é o Batalhão de Aviação do Exército, ou seja, nós temos a aeronave da Marinha, do Exército, e de todos, todos envolvidos. E tem o Serviço de Polícia da Marinha, Polícia do Exército e a Polícia da Aeronáutica. O pessoal pensa que o pessoal está dormindo e não, se treina todo dia para ser utilizado. E já colocaram a discussão do governo do Estado do Amazonas e não vai ser preciso, mas se for preciso estão as horas. Obrigada, Hilton. Obrigada. Falta só a nossa continência. Eu quase que eu não falei, quase que eu falei. Hilton, pelo amor de Deus, Hilton, se governa, menino, se governa. Hilton, nossa continência, fala aí rapidinho. A nossa continência é para o sistema de segurança, é para o sistema de segurança, que manda um recado para você, cidadão de bem, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Vocês estão verificando a quantidade de prisões aí, daqui a pouco estão reclamando que não tem vaga. Eu não entendo. Quando a gente prende, diz que prende demais. Quando não prende, não está prendendo. Rapaz, vocês se decidam, tá certo? Vocês aí da comissão pastoral, da Câmara do Deputado Federal, que deviam procurar o que fazer, e não apresentam projeto nenhum, e volto a dizer, a continência é para os operadores da segurança pública. PM, civil, militar, DETRAN, bombeiro, todos. Tá certo? Eu vou dar a continência também. Isso. A todos eles, nossas homenagens, nosso apoio, muitos beijos, peixinhos, corações, explodem. E para vocês. Tá bom. Tranquilo? Tudo calmo? Tranquilo. Obrigada, Ailton. Tá certo, então. Tá, meu, fora de governo, mas tudo bem. Segunda-feira estamos de volta. Tá bom, a gente vai para o intervalo e volta já já. Tchau, gente. Não sai daí, não. Daqui a pouco a gente está de volta.